O cara é pior, pá! Eu tenho uma escopo no calhão! Mas ali dá, pá! Ali até dá! Olha, João Paulo! Olha aí o calhão, pá! Olha como já deve estar o fundo! Olha para o fundo! Jorge, penta-te aí! Aí onde está o Nuno! Não, pá! Jorge, vem aqui o calhão! Vem aqui o calhão! Vocês agarram! Eu fico aqui para que tu não visse o barco! Eu fico aqui para que tu não visse o barco! Eu fico aqui para que tu não visse o barco! Um, dois, três! Tem Cadê você? Eu fico aqui para por mim! Uh! Tô bom! A산! Tô bom!